Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou acadêmico de medicina, tenho dado algumas aulas de redação e venho aqui também aproveitar que a prova está chegando e passar algumas dicas de redação para vocês. Eu tenho muitos amigos que acabam pedindo orientações e algumas dicas para essa prova e em virtude do tempo nem sempre consigo dar conta de conseguir ajudar todos. Então, esse vídeo aqui é uma forma de conseguir partilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido nos últimos anos e como a prova está chegando também, vocês podem levar essas dicas para a prova. Então, esse aprendizado de prova nos últimos anos é que eu tenho tentado passar para o pessoal e comentar de fato o que eles podem fazer para atingir uma nota mais próxima dos mil pontos. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que a principal forma de você atingir os mil pontos é estudando, obviamente, você precisa estudar para essa prova. A redação tem algo muito interessante que algumas pessoas acham que você vai chegar no dia, sentar na classe e produzir um texto de forma boa e isso nem sempre acontece. A gente tem pessoas que escrevem muito bem diversos tipos de texto, escrevem poemas, escrevem prosa, escrevem coletâneas diferentes de textos interessantes, só que a redação dissertativa e argumentativa, que a redação do Enem, ela não é feita de forma correta. As pessoas não aderem às competências, elas não entendem como é que o processo é feito, como é feita a correção e o que precisa ser feito para atingir os mil pontos. Tá bem? Então, eu queria deixar claro que a redação tem que ser estudada e você precisa entender as cinco competências do exame e buscar atingir os máximos de pontos nessas cinco competências. Tá bem? Quais são as cinco competências da prova? E que se você atingir o máximo de cada uma delas, você atingir os mil pontos. Lembrando que a redação do Enem, o máximo dela é mil pontos. Então, se você atingir 200 pontos em cada uma das cinco competências, você tende a atingir os mil pontos. Então, na verdade eu não vou lançar as cinco competências aqui, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Esse primeiro vídeo é só para apresentar que eu vou lançar algumas dicas em breve. Então, quem tiver interesse e quem tiver amigos, compartilhe esse vídeo com eles para que eles possam acompanhar essas dicas. É extremamente importante a gente estudar para a prova. Você não vai chegar no dia, embora as pessoas, muitas, escrevam textos bons, a redação do Enem, ela exige uma preparação específica, ela exige um entendimento de competência específico para essa prova. Então, eu te convido, vem comigo e te espero nos próximos vídeos, então. Um grande abraço e até mais.